Música Deixa pra lá pelo amor Vem comigo Esquece este gramo que for Sem sentido Não ama, não ama, se ama Me chama, que eu vou Música Hoje em dia é tudo Deixa disso Não curte pra si Vem comigo Não ama, não ama, se ama Me chama, que eu vou Não ama, se ama, me chama Música